E um dia ele resolveu fazer uma promoção su-gêneris. Compre metade dos ovos à venda e leve meio ovo de brinde. Aí chegou o primeiro freguês e resolveu comprar, participar da promoção. E dá metade dos ovos que só vende. Aí o senhor fala aqui, metade dos ovos eu não vendo não. Vendo metade mais meio. O cara pegou, levou metade mais meio. E o senhor fala aqui, ele ficou lá feliz da vida com os ovos que sobraram. Aí chegou o segundo freguês. O segundo freguês chegou e perdeu. Pediu a mesma coisa. Me dá metade dos ovos que o senhor tem aí. Fala metade dos ovos eu não vendo. Vendo metade mais meio. Aí o senhor Malaquias vendeu metade mais meio ovo. Chegou o terceiro freguês e fez o mesmo pedido. Fala me dá metade dos ovos que o senhor possui. Fala metade eu não vendo. Vendo metade mais meio. O terceiro freguês levou metade mais meio. E o senhor Malaquias ficou com uma dúzia de ovos que levou para casa e fez um belíssimo omelete. Quantos ovos tinha antes da primeira venda?